15,6 volts e a corrente está por volta de 4 amperes. Hoje eu decidi montar uma fonte de 12 volts e que eu vou usar aqui para o carregamento de bateria automotiva. E para isso eu vou tirar o transformador desse estabilizador de tensão. Então, como eu não encontrei nenhum enrolamento, nenhuma dessas derivações, fornecendo a tensão que eu gostaria, eu vou desmontar o transformador, retirar esses enrolamentos, vou fazer um enrolamento para 220 volts e depois um enrolamento secundário com um fio um pouco mais grosso, na verdade bem mais grosso, para a saída de 12 volts. Na verdade vou fazer até com uma saída para 15 volts. Então está aqui o nosso transformador, vamos ligar aqui na entrada onde eu tenho mais enrolamentos, um cabo para conectar em 110 volts. Aqui nós temos uma ponte retificadora, para 6 amperes, mas nós vamos retificar apenas entre 3 e 4 amperes desse transformador. Ela será colocada nesse radiador de calor. E temos aqui também um filtro, um capacitor, que vamos usar como filtro, um capacitor de 4.700 microfarads por 35 volts. Vamos montar tudo isso então. Bom, então a nossa fonte está pronta, produzindo aí 15,6 volts. Eu considerava que ela já estivesse pronta, mas eu estou vendo que esse componente está se aquecendo. Então nós vamos colocar ainda um dissipador de calor nele. E aí sim, finalmente ela está pronta. 15,6 volts e a corrente está por volta de 4 amperes. Então colocamos um pouquinho de pasta térmica aqui. Um pouquinho não, né? Pusemos a quantidade suficiente. Eu vejo pessoas comentando aí que pasta térmica você pode abusar da quantidade, né? Não, não é bem assim não. A pasta térmica tem que ser usada na quantidade exata para garantir o contato térmico entre o componente e o dissipador. Se você quiser, pode até fazer uma experiência. Coloque uma pequena quantidade de pasta térmica na ponta de seu dedo e coloque o dedo agora em contato com o componente aquecido. Você vai sentir a temperatura. Coloque uma quantidade bem espessa e faça a mesma coisa. Provavelmente você não vai sentir o aquecimento. Então a pasta térmica em quantidade exagerada vai funcionar como isolante térmico, impedindo que o calor passe do componente aquecido para o dissipador. Então, apenas a quantidade para que haja contato térmico entre o componente e o radiador. E aí nosso carregador de baterias está prontinho. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.